Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós continuamos na oitava da Páscoa do Senhor. E ao longo desta semana, Jesus foi aparecendo aos seus discípulos, a Maria Magdalena, as outras mulheres, os discípulos de Maús, a Pedro e aos outros, aos onze, e assim sucessivamente. Todavia, uma coisa fica assente nas aparições de Cristo ressuscitado. Em que, sempre que Cristo aparece, Ele dá uma determinada tarefa apostólica. A Maria Magdalena, por exemplo, o Senhor disse, Vai aos meus irmãos e diz-lhes que subo para o meu Pai e o vosso Pai. E as outras mulheres, disse, Ide e dizei aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, pois é lá que me verão. E os próprios discípulos de Maús, quando o Senhor apareceu a eles, eles sentiram, por eles mesmos, sentiram a necessidade de comunicar aos outros discípulos. Naquela mesma noite que Cristo estava vivo, levaram aos outros a boa notícia. E, no evangelho da missa de hoje, São Marcos conta-nos a grande missão que Cristo confia aos apóstolos. E que, hoje, por hoje, é uma missão que continua e deve ser realizada por todos os membros da igreja. Então, do fato da ressurreição de Jesus Cristo, nasce a natureza missionária da própria igreja. E é por isso que os primeiros cristãos, os apóstolos, em primeiro lugar, eram considerados como testemunhas da ressurreição. Porque eles anunciavam o que viram e ouviram. E pregavam em nome de Jesus a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jesus, começando por Jerusalém. E, por isso, eles não assentavam a sua pregação em especulações ou em coisas esquisitas. Não. Atestavam o fato de que assentavam a sua pregação no fato da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, mesmo, aquele que veio a substituir Judas, o escariote, uma das condições que se tinha apresentado era de que devia ser testemunha da ressurreição. Daí que nós devemos estar mais atentos sobre as exências da nossa vocação batismal. Porque, na verdade, o Senhor, afinal, envia-nos ao mundo para que anunciemos a sua doutrina, para que possamos ser portadores, portavozes da sua voz. É claro que, tal como os apóstolos, encontraremos muitos obstáculos. Nem sempre é fácil ser testemunha de Jesus. Nem sempre é fácil ser defensor da verdade, da justiça, do bem e da paz. Por isso, é que o cristão, estando no meio do mundo, se vive a sua vida baseada na autenticidade e na radicalidade, ele rema contra a maré, contra a corrente, contra a corrente do pecado, das limitações, das ideologias, dos grupos e das tendências contrárias, da verdade do evangelho, enfim. Mas, ele sabe que tem uma missão. E é preciso que nós tenhamos esse elemento bem assente. Que há uma urgência da re-evangelização do mundo, da re-evangelização das famílias, da re-evangelização dos nossos bairros, das nossas comunidades, dos nossos grupos, da nossa igreja. Enfim, do nosso local de trabalho. E tornar os nossos ambientes mais cristãos. E são os cristãos que, com otimismo sobrenatural, são chamados a re-evangelizar. Tornar novamente cristão aqueles ambientes que se perderam, que estão diluídos na escuridão desse mundo, nos prazeres desse mundo, enfim. Então, vamos hoje pedir a Mãe de Jesus, lá que é a Rainha dos Apóstolos, que interceda por todos nós, e que nos ajude a recuperarmos a fé, a esperança e o amor no Seu Filho. E que possamos ser grandes colaboradores da vinha do Senhor. E que ela, lá do céu, interceda para que possamos adquirir a mesma fé e o mesmo amor que fizeram os onze discípulos. Que, de modo destemido, mesmo não sendo sábios e grandes inteligentes, levaram a Boa Nova, a começar por Jerusalém, até aos confins da terra. Que Deus, nosso Pai, os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.